E pra gente finalizar o boletim, essa primeira edição do Boletim, claro, você deve lembrar do caso da Isabela Nardone, a menina que foi jogada da janela pelo pai e pela madrasta, que até hoje cumpre em pena. Só que a madrasta, a Ana Carolina Jacobá, a pena dela é de 26 anos e 8 meses, só que ela tá agora cumprindo essa pena em regime semiaberto. E a matéria, na verdade, a gente traz aí uma informação do blog True Crime, do jornalista Luiz Skempo, ele analisou aí como é que tá sendo a vida da Ana Carolina Jacobá, agora que ela sai da prisão. Primeiro, né, saiu, no caso, regime aberto, né, então ela tá vivendo aí uma vida fora da prisão, não fica mais preso o dia inteiro, o marido, o Alexandre Nardone, tá ainda preso, sim, e ela só foi vista aí mergulhando na Praia do Guarujá, lá em São Paulo, já participou da cerimônia de formatura do filho dela mais velho, lá na Moca, na zona leste da capital paulista, e ela já tem um compromisso aí marcado, que é uma festa de casamento noturna, em que ela vai ser madrinha desse casamento, né. Vou só falar, então, desse próximo evento que ela tá aí marcando pra ir, ela vai ser o casamento de Beatriz de Souza e de Rony Mota Leocádio. Ele tá marcado, então, o casamento pro dia 15 de março, lá em São Paulo. Segundo ela informou a polícia, né, ela informou a justiça, né, perdão, que a noiva é afilhada de Alexandre Nardone, que também é padrinho do casal, mas ele segue preso lá em Tremembé, né, por conta ele cumprir pena aí de 30 anos por matar a filha e arremessá-la do sexto andar. A defesa da Ana Carolina justificou aí a participação dela no compromisso, segundo eles, pra que ela possa ser ressocializada, já que se trata de um evento importante pra fortalecer os vínculos familiares. O Ministério Público foi contrário a essa decisão, sugeriu algumas medidas aí, como o uso de tornozeleira eletrônica, porém a justiça acabou aprovando a ida de Ana Carolina ao casamento, mesmo ele sendo depois das oito da noite, né, e ela vetou o uso de equipamento de monitoração. Mas tá aí, a gente também vai acompanhar esse caso, né, porque, como é um caso de muita relevância, todo mundo lembra desse caso, acho que qualquer pessoa que já era nascido naquela época tem esse caso da Isabela Nardone guardado na cabeça. Então tá aí a matéria mostrando como é que tá a vida da Ana Carolina Jatobá depois que ela foi pro regime aberto.